E olha, o Ministério Público do Estado de São Paulo prorrogou por mais 60 dias o afastamento do cargo do promotor de justiça de presidente prudente André Luiz Felício. Ele já estava afastado das funções no MP há dois meses pela Corregedoria Geral da Instituição. A assessoria de imprensa do Ministério Público disse que existe uma sindicância em andamento para apurar fatos relacionados à atuação do promotor, mas não foram divulgados os detalhes. Nós tentamos falar com o promotor, mas ele não foi encontrado.